E aí galera, show, beleza? Léo Zera na área pra mais um vlogzão Diferente dos iguais Pra vocês, meus filhos do céu E hoje, galera, é o seguinte, mano Hoje cortou aquele pique do Goiás, rapaziada É o seguinte, família Ontem eu tava com azia, assim, na boca do estômago, né Foi terça-feira ontem, daí decidi não trabalhar, mano Tô saindo agora pra trabalhar hoje, quarta-feira, rapaziada E olha o tempo como é que tá, família Cê tá doido, chuva, família Daí agora tô indo aqui no Japoranga Abastecer o upzão, ó Que tá quase na reserva, moço filho Cê tá doido, ó Banderosca do Brasil Aquele jeitão, família Então é isso, vamos abastecer aqui no China Completar o tanquezão de álcool Daquele pique, rapaziada E vamos ver o que que vira hoje aí, beleza? Então, vamos que vamos É isso aí, família, show Cheguei aqui no China Isso, tiraram a placa aí do valor do combustível, véi Nem sei quanto é que tá o valor agora do combustível, hein Tem um papel escrito aqui, ó Vamos ver Não aceitamos pix Não dá pra ver não, por causa do Das gotas no vidro, né Não aceitamos pix Aí, o japonês não aceita pix não, família Deixa eu ver aqui quanto é que tá Três e cinquenta ainda, rapaziada Três e cinquenta Cinco e dezenove ainda E aí, beleza? Beleza Completa pra nós de etanóis Completa de etanóis Fazendo um favor Aí, rapaziada Cinco e dezenove a gasolina E Três e cinquenta o álcool Vamos completar aqui e já volto com vocês Pronto, rapaziada Completamos o tanque aí, ó Do bichão Cento e cinquenta e duas pila Quarenta e três litros e quarenta e três centavos Vamos pra cima, então, rapaziada Vamos pra cima Vou encostar ali, ó Pra nós ficar online nos aplicativos, beleza? Bom, família, show Então, então, é isso, ó Dezesseis e cinquenta e quatro Vamos ficar online na mamãe urbe, meus filhos Então, vamos meter aquele Velho destino pro Itaim No três No dois No um Online, família, show Estamos online na mamãe urbe, viu? Agora vamos ver aqui, rapaziada Vamos zerar nossa caima aqui, né, rapaziada? Zerar aqui, ó Nossa, a boia tá zoada, rapaziada Eu tava pesquisando, né? Sobre o que acontece com a boia do up O que que acontece? Lá na boia tem uma pecinha preta, assim Eu acho que ele encharca, tá ligado? De álcool Rapaziada, tô com a primeira Tô com a primeira Guarulhos, vou não Guarulhos, vou não, família Daí, rapaziada Aí fica pesando lá na boia E não deixa ele subir, tá ligado? Eu vou ter que comprar uma nova Acho que tava cento e cinquenta reais a original Vou passar lá na original E vou comprar uma nova, família Então é isso, rapaziada Vamos esperar a primeira do dia aí Pra gente botar poucana aí Com fé em Deus e papai do céu Que hoje vai dar boa, beleza? É, família Tava subindo aqui, ó Batendo uma latinha aqui pro São Miguel E daí tocou a primeira do dia aqui, ó William Lá pro terminal Rodoviário Tietê Então vamos que vamos, rapaziada Que papai do céu abençoe Ilumine nossa empreitada de hoje Amém, meus filhos Então amém É, família Deu ruim Deu ruim a viagem lá pra Terminar o Tietê O cara colocou o endereço lá Mas não tava achando o número Aí Cancelei Recebei a taxa de De cancelamento de espera, né? Agora vamos ver o que é que vai tocar daqui pra frente, né, rapaziada? Vamos bater uma latinha subindo ali pra penha Por ali afora Vamos que vamos Galera Show O bagulho tá doido, galera Hoje dia 28 De janeiro, fevereiro, março Dia 28 de março, rapaziada E olha Bati 15 km de lata Vim parar aqui na Vila Matilde, rapaziada Cê tá doido, família Não toca nada de boa, mano Final do mês Eu já sabia que ia ser ruim, tá ligado, rapaziada? Olha como tá esse mapa aí, ó Ai, 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 família Parei aqui na Vila Matilde Pra ver, né? Se toca alguma coisinha Pra eu subir lá pra cima, lá Porque Sem não, hein, rapaziada? 15 km de lata, né? Não é brinquedo, não Não sei se eu subo mais um pouquinho até o tatuapé Porque do tatuapé eu sei que toca, né, rapaziada? Acho que eu vou subir lá pra cima, lá Então vamos, rapaziada Vamos que vamos Olha aí, ó Tocou a primeira aí, ó Rua Taquari Pelo amor de Deus, né, Uber? Pelo amor de Deus, né, Uber? Cê tá com o destino pra subir Lá pro Itaim Bibi E me mandar voltar pra trás? Assim não, né, papai? Assim não, né, papai? Mas, rapaziada, enfim Eu já sabia que o dia ia ser Ruim Tá ligado? Porque é final de mês, né, rapaziada? Dia 28 Então o movimento dá aquela Descrepância total, família Mas é assim mesmo, rapaziada Aplicativo É nesse pique, rapaziada Chega o final do mês A galera já gastou tudo Que tinha que gastar E aí, rapaziada É só lamentações Mas enfim, rapaziada Vamos subir ali pro tatuapé E vamos ver o que que vira Beleza? Galera Cheguei aqui no tatuapé Um pouquinho mais pra frente Aqui da radial Aí tocou um aqui, mano Bela vista, rapaziada Bela vista Manda mensagem aqui, ó Estou a caminho É, rapaziada Depois de 21km Aí, ó A gente pegou a primeira aí, ó R$27,00 Ai, Deus Mas é isso Vamos pra cima, rapaziada Vamos pra cima Vamos que vamos Galera Então é isso Acabei de desembarcar o Pax Aqui no Shopping Cidade São Paulo, ó Aquele pique, família R$31,72 Até o momento Tá tendo a dinâmica aqui, rapaziada Ó Tá boa a dinâmica, hein Aonde que é? Ibirapuera, rapaziada No Brooklyn Morubi No Itaim 13 Ximaria, rapaziada Vamos ver o que vai tocar aí, rapaziada Já já eu volto aí com vocês Atualizando novamente Beleza? É, família Show Vim parar aqui em Pumbica, rapaziada Finalizei aqui a corridinha Ó o nosso resultado, ó 114 pila, rapaziada Acabei desistindo hoje Porque, rapaziada Tô com dor de cabeça, rapaziada Cheguei lá no Itaim Tava até tocando Umas corridas por lá, sabe Porém, rapaziada Aí começou a doer a cabeça, meu Aí cê tá doido Falei, mano Vou embora Coisa, tô sem condições Trabalhar Até tentei, rapaziada Ficar lá, né Pra trabalhar Mas o problema A cabeça Dando aquelas pontadas É ruim demais Trabalhar assim, né, rapaziada E eu não trago nenhum remédio aqui Pra não tomar Vou começar a comprar Um remédio dor de cabeça E deixar aqui dentro do carro Porque cê tá doido Apesar que hoje também, rapaziada Já saí, né Batendo 20km de lata, mano De casa Aí também já Desanimou, né, rapaziada Infelizmente Aí fiz 114 pila, velho Agora são 10 horas da noite É assim mesmo, né, rapaziada É assim mesmo Pra vocês verem como é que funciona Isso aqui, rapaziada Vou embora pra casa agora, família E amanhã é um novo dia Talvez amanhã eu vou trabalhar Dois horários Na parte da manhã E na parte da noite Não sei Não sei Vamos ver Se amanhecer melhor Aí assim que eu acordar logo cedo Eu já Vou fazer o período manhã, né E depois fazer o período tarde É que quando tá assim, rapaziada Em baixa demanda, né Final do mês Tem que fazer dois horários Pra bater a meta Senão não vai não, rapaziada Só pra fazer um horário Você vai fazer 200 reais Que nem na semana passada Eu fiz 180, meu 180 pila, rapaziada Mas enfim, meus filhos Eu vou ficando por aqui, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vlog de hoje Se inscreve no canal Fideliza o like Seu like é super importante Comenta a sua opinião aí Como é que foi o seu dia Se você conseguiu bater a sua meta Se você não conseguiu bater Comenta aí como é que foi na sua cidade, né Se você é de São Paulo mesmo Ou se você é de outra cidade Comenta aí que é tudo nosso Beleza, meus filhos Então é isso, mano Eu vou ficando por aqui Bater essa latinha pra casa 8km de lata Vamos que vamos Te vejo amanhã aqui nesse lindo canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Valeu Fui!